É dever dos gestores públicos oferecerem à população de seu município locais propícios para a prática de exercícios físicos e também de lazer. Locais onde a família possa se reunir, conversar e ter ali o seu momento de lazer e descanso. Mas também é dever da população zelar pelo aquilo que o poder público implanta para que justamente eles possam ter momentos de lazer. Nós estamos aqui nesta pracinha no bairro do Planalto, que foi recentemente construída, inclusive foi um investimento do governo do estado do Pará, que foi entregue para o município. Porém, essa pracinha, mesmo com pouco tempo de construída, vem sendo destruídas por ação de vândalos. Nós vamos mostrar aqui o que está acontecendo nessa pracinha. Veja bem, os bancos de concreto já foram quebrados. Você observa aqui, quebrados e já destruídos parcialmente. Aqui mais adiante nós vamos mostrar que foram construídas também essas mesinhas aqui para que as pessoas pudessem conversar. O banco também de concreto, aqui o assento, já foi destruído. Foi arrancado por uma ação de vândalos, dentre outros que já foram também destruídos aqui nessa pracinha. Que foi, repito, recém entregue para o município. E a pergunta que não quer calar, de quem é a competência de zelar por esse local público? Seria da prefeitura municipal ou seria da comunidade? Uma vez que a praça fica em anexo à igreja de Santa Isabel da Hungria. Essa resposta nós ainda não obtivemos. Mas o certo é que se ações como essas estão acontecendo aqui, de vandalismo, é porque falta um vigilante aqui neste local. Caso esse que vem revoltando muitas pessoas. Principalmente aqui nessa região do bairro do Planalto, que é carente de locais para que as pessoas possam ter seu momento de lazer. Algumas, vem à missa, quando sai, vem aqui para a praça, descontrair um pouco com amigos e familiares. Porém, falta a segurança. E também os brinquedos, bancos, tudo que foi deixado aqui, estão sendo destruídos pela ação de vândalos. Aqui, um parquinho para que as crianças possam brincar. Uma mini academia também, que também vem sendo alvo de vandalismo. Um problema sério que não acontece somente aqui nesta pracinha do bairro do Planalto, aqui ao lado da igreja de Santa Isabel. Acontece também em todas as outras praças que foram entregues aqui, foram construídas para que a população tivesse um momento de lazer. Ali adiante, nós vamos mostrar que o problema é muito grande. Já se tornou um problema muito sério. A pergunta é, de quem é a responsabilidade para zelar por isso? Aqui, olha, outra mesinha, outro assento que também foi quebrado. E isso é quebrado, não é pela ação do tempo. É por pura maldade que o elemento vem aqui, arranca esses bancos, somente com o objetivo de fazer o mal. Uma outra pergunta para você, telespectador. O que deveria acontecer com elementos que praticam essa destruição ao patrimônio público? Qual seria a punição ideal para esses elementos? Que na maioria das vezes são, inclusive, menores, menores de idade que vêm aprontar esses atos ilícitos aqui. Uma pracinha bonita, que serve para a comunidade, mas que infelizmente está sendo alvo de vândalos que estão destruindo esta praça. E a pergunta, de quem é a responsabilidade? Do poder público municipal para colocar aqui um vigilante? Da comunidade para zelar por esta praça? E se a prefeitura coloca o vigilante onde esse vigilante estava quando a ação dos vândalos aconteceu? É mais um patrimônio público que está sendo destruído aqui no município de Monte Alegre. E pelo andar da carruagem, destruído, está destruído, vai ficar. E porém, para oito? E porém, eu falo oиковador. E porém. Obrigado.